Ô Fausto, o que que é essa madeirinha que tu tá pisando aqui em cima, Pia? Isso aqui se chama... Cavalo de pau. Poxa, mas cavalo de pau não é de caro? Como assim cavalo de pau? Não, mas isso aqui é um cavalo de pau, ó. Não é caro de um cavalo de pau, ó. Literalmente, mas por que que os caras foram me fazer um negócio de cavalo, véi? Aqui. Esse cavalo aqui tem uma cara de pau. Que perda mais boa. Hashtag cavalo pra começar, Pia. Só que, ó, nós tamo aqui em cima do telhado, tem que cuidar pra não cair, Pia? Então, pior é se tu cai aqui em cima do cavalo de pau, né? Não é louco se machucar ainda, fazer um schlepe nas orelhas, mas o negócio é o seguinte, Piazada. Aí o cara tem vontade e senta na orelhinha do cavalo, Gui. Ai, que delícia. Ai, que delícia! Vai se ver, Piazada. O que que era, né? O que que era? Antes de começar, eu lembro daquele vídeo que o cara chegou e pegou... Tava a mulher do cara deitado no chão, assim, bem facerona, né? Sorrisão da orelha, orelha, né? Deitadão no chão. Aí o cara chegou e cantou aquelas bolinhas, sabe? Tipo, umas bolas de fazer ginástica, coisa que senta em cima, né? Dinástica? É. Daí, tipo, tinha um... Tinha um... Tinha um... Tipo, um negócio pra cima da bola, como se fosse, tipo, uma orelha, assim... De... 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 De cavalo. Como se fosse um negócio, assim, uma alaquia, sabe? Uma... Que pega, assim, na bola. Que você pega nas duas mãos, assim... Que você sente... Não, Zé, você... Pera, você senta, assim, na bola e você segura com as duas mãos pra você não cair, né? Fazer, né? Aí o cara chegou pra pegar a bola, tava liso, aquele bagulho, tudo melecado, aí eu freio... Bora, ô, eu consegui pensar uns 15 tipos de besteira ao mesmo tempo, só nessa frase que tu falou, né? Mas, enfim, piazada. Tamo de volta aqui com o nosso Farm Simulator 15. E hoje chegou o dia, Foch, de relembrar uma das melhores séries de Farm Simulator já feita aqui no canal Crazy Gamer. Tu sabe o nome, Foch, da série? Qual que era? Deixa eu pular aqui, ó. Olá, tudo bom? Tudo bem? Busca do Xuxé, Xuxu, Foch, quanto tempo, nenê! Tu lembra da sua série, piazada? Aham, carai, você tá cheio de espinha. Eu tô... Olha, falando nisso, tu também tá, piazada, assustou tu piazada aí, ó. Vai dar uma limpada nisso daí, homem, olha isso. Puberdade, olha aí. Puberdade. Esse ícone aqui, ó, bem-vindo, ó lá. Seja bem-vindo à tua nova quinta. Deve estar em português de Portugal, porque é a fazenda, né? Pra mim tá a nova fazenda. Olá, seja bem-vindo à tua nova fazenda, hein? Bjorgão, Bjorgão, sei lá como é que eu pronuncio o nome aqui. Bjorgão, Bjorgão. E, bem, se continuar a descer, você vai chegar em costa principal, onde poderá encontrar mais dicas e inscrições de jogos. Não, beleza, depois da vez de inscrição de jogos, eu vou lá, vou começar a nossa primeira colheita. Beleza, Foz Timura, pra mais um vídeo. Daqui um dia o Foz começa os vídeos. E aí, Foz Timura, aqui pra mais um vídeo. Estou me dirigindo. Tá igual já, piazada. Falta a vez, pai. Fazer uma série aqui no Farm Simulator 2015, onde o nosso objetivo é se tornar um fazendeiro de sucesso. É bem isso, né? Essa série é do Dudu, não era minha não, pai. Tava começando mais uma série de fazendeiros, mas caixa a série de... Ah, essa era do Renan, pai. Fazão nele mesmo, ó. Mas essa máquina aqui, ó, 2015 pra 2023, quantos anos essa máquina aqui já tá parada, então? Mas sujeira que tá aqui tudo enferrujado já. Tá cheio de rato, né, cara? Pra ligar, vai ser um peirão preto de rato, que pelo e suruba de rato. Sobe lá em cima, eu vou desdobrar, sobe lá em cima do granel. Eu vou desdobrar e tu vê se vai ser errado. Peraí. Tô tentando subir aqui. Cuida pra não cair aí, Zé. É, tá difícil trepar aqui, ó. Trepa aqui. É, bugou, então. Então, CH, chiquei de forte. Pula do lado, pula aí. Aí, vai. É, X, né, pra abrir, ó. X de... É. De shlup, shlup, aqui, ó. X, né, ó. Perto do X de volta, peraí. Tá. Perto de volta, aí, peraí. Ixi, tá... Tá enferrujado aqui, peraí. Tá velho? O palhaço deu uma cuspida, assim. Eu não acredito que ele deu uma cuspida, velho. Ô, na boa, tu deu uma cuspida. Não é eu que pensei, Azneiro, aqui, Zé. Não, eu cuspi porque tava enferrujado, não tava querendo abrir aqui, ó. Ah, eu vi, eu achei que era eu que tinha pensado coisa. O céu tá preto aqui dentro. Por quê? Tá preto aqui dentro. O céu tá preto? Não, o céu tá preto aqui dentro. Meu o quê? Nada, não. Enfim, pensando a hashtag nostalgia, hoje nós estamos aqui com essa shampoo roxo mesh. Sampo, na verdade eu falava shampoo, mas, enfim, essa aqui é a come a C6. Se o Faust estiver fazendo piada, ele comia que eu conheço ele, né, mas tá bom? É, comia. Deixa eu coplar aqui, ó. Vamos apertar queijo e queijo. Ô, Pio, eu tava pensando em uma coisa, homem. Chora. Enquanto que eu vou colhendo, por que que tu não vem plantando aqui atrás de um? Dá uma plantada no centro. Não, plantar no campo aqui? Tu podia vir plantando nesse mesmo campo, que, Zé? Quer que eu planta o quê atrás de ti? Canola, né, Pio? Acho que eu farme em 15. Fica a dica para o Piazado. A cultura que mais pagava na época era a granola. Canolinha, Faust. Melhor que tem. Achei que era para plantar batata. A batata, aí já é fora do jogo, né? E o outro lugar. Né? Pai, acho que estou se entregando aí. Será que eu deixo a Piazado? Ou fica muito Piazado? Acho que não, acho que pica. Vai ficar muita Piazado. Sai fora, acho que não. Eu pensei besteira, desculpa. Pica a Piazado. Eu pensei muita besteira, sai fora. Acho que não. Vou desativar o mapa. Eu não preciso do mapa, porque eu já conheço o mapa decor aqui, né? Ô, mãe, que nostalgia, Pio. Eu sou o mapa, ele é o mapa. E Zé, te falar uma coisa. Nós estávamos agora comentando. Cara, eu acho que agora é 2023. Mais alguns meses aí. Cara, vai fazer uns sete anos que foi feita essa série. Era nós tudo com a vozinha fina ainda, né? Aquela vez lá. A coisa mais linda, nossas vozes, né? Parecia que tinha um sapo na garganta. Você ia falar alguma coisa que falhava a garganta, né? Falhava a garganta. Falhava a garganta. Falhava a garganta. Falhava de um jeito, você é de outro. E hoje em dia, nós está com essa voz de macho peludo grosso. Faz parte da vida, né? Oi, tudo bem com você? E, Faixa, tu sabia que... Ah, Tommy Ramos! Tommy Ramos. Agora eu ia comentar. Tu sabia que o jeito que nós jogávamos a farm aquela vez era totalmente diferente que a Pesada joga hoje em dia, Faixa? Pior, né? É bem diferente. É diferente. Tipo, nós íamos seguindo os princípios da fazenda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Pesada vai criando a fazenda deles. Vai, tipo, comprando o que quer. Vai alugando. Olha, e outra coisa, Pesada, que eu jogava farm 15, na época, não tinha como tu alugar veículo aqui. Era só com mod, Zé. Então. Queria alugar até uma companheira aí. Era só com mod, né? Era só com mod. Y, tu podia apertar o dia inteiro que não ia dar certo. Y, não, Y. Y, não, Y. O dia inteiro. Ah, não. Vou ter que contar no vídeo, Pesada. Esse dia o Foch foi me fazer um pack de mod, o palhaço, né? Ah, vi que tinha um nome estranho. Só que eu não cheguei ali aquele nome. Ele falou, tu viu o nome da pasta, né? Eu falei, eu não. O que que é? Eu fui lá ver e ele escreveu, tipo, em alemão, Y. Daí eu falei, pronto. Y. Y. Encheu de Y. O que que tu ia falar, Zé? Se atrapalhar aí. É. Tu tinha comentado que eu já vim dando uma plantada atrás de ti aí. Isso. Mas não vai dar, porque eu vou ter que abrir aqui primeiro atrás de ti, depois eu enterrar aqui atrás de ti. Mas vem abrindo, então. Vem na frente, vem abrindo atrás de mim. Pai, é. Que eu já tô colhendo aqui, já deu 20% já. Eu vou fazer plantio no outro campo, lá no campo da frente, lá. É o campo de número 24. 24. Não, é 29. 29 é bom, 24 também é bom. Esse aqui é o 29 que tu tá colhendo. É o 24 que eu vou poder estar fazendo o plantio, né? Meu número. Nossa, lembrei da decisão de novo. Lá já vai estar pronto, eu já vou dar um tab aqui. Eu vou apanhar o funcionário aqui, Zé. Porque tem um campo aqui, eu acho que você vai ter que me dar permissão. Tem que dar? É, aperta... Eu não lembro, mas... Aperta U e me dê. U? Aí eu coloco conta separada, vender... Nossa, que coisa diferente. Aqui era tudo geral, Pia. Ah, não, Pia, só deu nossa senha. Nossa senha. Sério que aparece a senha? Aparece a senha, meu. Que porra. Uma vez já vazou no Farmicillator 17, ele mandou o quilo. Os caras ficam me zoando por causa da senha. Agora descobriu de novo. O que era? O do Anu lá, Pia. O do Anu. Não, não, o que tem que era? Como é que era a senha daquela época? Tira a palavra de Anu e deixa só as duas primeiras letras. Não, Pai, essa senha é da 17? Então, 17 era a senha, aquela vez. Apareceu no vídeo. Mas que vez, você não gravava? Não era nóis, não era nóis. Era quando eu e o Renan fizemos uma daqui no mapa da Toleiro lá. Mas era mesmo a senha que tá no 15 agora? Ó, vou te contar. As duas primeiras letras, sim. Oresto, D, Anu, não. Era só as duas primeiras letras. A parte do... É. Só o C e U era a senha? É, é. Essa era a senha. Poxa, caralho. Eis que vaza a senha do servidor mais uma vez. Ah, eu vou deixar, tô nem aí. Vou deixar a senha. Aquela vez vazou, porque agora não pode. Pai, a nossa senha é a melhor. Quer ver que essa parte vai ser a mais repetida do vídeo? Escuta o que eu tô te falando, mano. Ô, Piazada, é... Não leva mal, tá? É só na zoeira nossa aqui. Eu e o Fosso tem a senha bem... Valeatório, né? Eu sofrendo aqui pra trocar a cultura do jogo aqui, esqueci que era o... Lá no Farm 22, se não me engano, acho que é o I ou o Y, alguma coisa assim. Zé, agora que eu vejo essa senha, eu percebi uma coisa, que passou todos esses anos, mas o nosso cérebro é o mesmo ainda. É o mesmo... Quem tá sério. Quem tá sério ainda prevalece. Uhum. Caraca, que saudade isso aqui, Zé. Se chegar aqui do lado do saquinho aqui, apertar o botão e... Você que aperta isso aqui, apertar o botão, é louco? Não, ó, palhaço. Pra encher essa portadeira aqui, ó, meu. Por que fazer uma asneira, ó, palhaço? Não, mas quem que não vai pensar uma asneira? Pior que tu me solta, chegar perto... Não, sai fora, Zé. O que importa é isso aqui, velho? Oxi. Apertar o botão ainda. Lá ele. Não, lá ele, velho. Hashtag lá ele. Porque só do cara chegar perto, já é uma coisa. Aí apertar no... Não, sai fora, apertar no botão, mano. As ideias... Eu vou fazer a cabeça do outro lado aqui. Vamos pro outro lado. Que gostoso, cara. Aqui no farm 15... É, eu tô sem o G27, esqueci. Aqui no farm 15 era... Nossa, aqui é um sistema mais rústico, né? Mais raiz. A diferença... Tem mod gráfico também, né? Lá no farm... Nossa, cara. A diferença de gráfico com o farm 3 é muito real, né? Só que, ó, tem que falar pra galera. Esse aqui é o mod que eu utilizo desde a série em busca do sucesso. Que ele, tipo, dá uma melhorada no gráfico. Não é, tipo, um reshade. É o real daylight. Que basicamente faz a mesma coisa, né? Dá uma mudança nos gráficos ali. É como se fosse o recheio disso aqui em forma do mod, né? Ah, eu não... Eu não gosto dessa bagaça, hein? Eu ativei ela. Nem sabia. Eu não gosto por causa do... Não do dia, da noite. Ele cria uma névoa. Fica bem esquisito. É, fica bem escurão. De noite tu não enxerga nada. Não, não por escuro. Tô dizendo de manhã. De manhã fica uma névoa. Fica um bagulho feio pra caralho. Tem que ir lá pras nove horas pra sair. Tem que ter essa reação que fica. Cara, eu não sei. Eu sempre curti o real daylight. Mas eu nem lembrei. Eu podia ter deixado sem, né? Não, mas deixa aí. Não dá nada. Depois eu passo o tempo. Depois eu dar uma passadinha ali e já era. Nossa, que saudade isso aqui. Eu quero ver. Eu vi isso aí. Pesado. Pesado que tava com saudade do farm 15 aí, pesado. Eu coloco a hashtag saudade. E porque hoje de manhã nós precisamos porco, né Zé? No farm 22, né? Aham. Essa semana vai ter uma apresentação de mapa aí também, pesado. Mapinha novo pro farm 22. Que não foi lançado ainda, faz. Ó, é o seguinte. Nós estamos na reta final das duas séries. Nas duas temporadas. Na verdade que não é sério, né? Isso. Farm Zenal, a gente tá dando um tempinho aí que nós já tamo meio com a cabeça estourando e tanto conteúdo. Tá redonda já, né? Aparecendo um pouco. Cortando com as ideias lá, né? Então, o que acontece? A gente vai tá fazendo essa mini temporada aí, né? Lá no farm 13. Nem seria sério. Isso, isso. A gente começou aqui no farm 15. Vai fazer uns vídeos aleatórios. Mas acho que estilo farm 13, tá? É. Hoje foi que eu mando a saudade, né, Zé? Hoje foi que eu mando a saudade. A gente vai tá jogando na Fazenda Condor aí. Depois nós vamos jogando na Fazenda Sem Dor também. É. Aí. Eu gosto mais Sem Dor, piá. Condor machuca. É. Então eu vou comprar um... Como é que é? Aqueles anestésicos, Patinho. Um pote de margarina. Não, pensei besteira. Desculpa, Leandro. Ouvir de azeite. Parei que eu pensei besteira. De proteção usa sacolinha no mercado, né? Ô, Lopes fazia furada. A jara é teu. É verão, né? Igual diz o outro. A jara é verão. Ah, vai nessa. Vai nessa. Depois tu tá ali. Né? Aí vai nessa. Vai nessa. Vou achar o bonito girolegre desses jogos mais antigos, Zé. Nossa, olha que cor bonita. Brilhando. Esse meu aqui não tem, né? Não tem. Pisca, pisca. E pior que pisca bonito, né, Zé? Aham. Parece o teu host de bala quando eu tiro o bagulho. Aqui pisca bonito. Piscou no chin. Tá louco? Eu fiz isso agora, desculpa. Não, pera, pera. Agora que eu vi... Não acredito. O Kid Bengalo tá aqui, Zé. Ele fica. Não precisa comprar. Sério? Kid, quanto tempo. As galinhas não precisam comprar as galinhas, Zé? As galinhas precisam. Só que o Kid, ele fica aqui já. O Kid é o galo safado. Ah, Kid, quanto tempo, seu galo safado. Ele tinha 30 galinhas, cara. Só pra ele. Kid, me mostra o poder, mano. Isso aqui, ó. Não, esse aqui era o Kid Bengalo. A gente deu esse nome pra ele porque tem tudo a ver com ele, sabe? Ele era o garanhão, era o galão. Não é um galão de guardar coisa dentro. Galo, galão. Galão. Mano, não tem galo nenhum pra mim, Kiza. Ele tá na minha frente. Deixa eu procurar ele. Ele deve estar pelo meio. Ele é o colorido. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Era desincronizado. Pra mim, tá aqui, ó. Pra mim, ele tá aqui, ó. Caralho, lá no meu soco tem um galozinho, Kiza. Tipo assim, no Paranaueste tinha o cabecinha de guidão, né? E esse daqui é o Kid Bengalo. Sabe o que é que dá o meu cabecinha de guidão? Pode vir. Sabe mesmo? Não, poderoso. Do nada, a cabecinha de guidão. Aquela voz que ele fazia, tá ligado? Aí ficou a cabecinha de guidão. lembrei agora do galo atravessando o comedor lá no Marvel XIX Harry Potter lá aquela música lá no mais 60DB, né? estourando os ouvidos, cara nossa, pior que eu tava de headset com o Viking Memes nossa, mano tá quase cheio 80? 80? eu vou botar o funcionário aqui, já vou ter bazooka tá bom, já vou abrir aqui pra ti, deixa eu girar o lag ah, mas deixa bem abertinho pra mim que eu já tô entrando nossa, eu lembrei agora do dia do que o poderoso deu o nome cabecinha de Guidão nossa, que nostalgia tu chegou a ver o episódio do vlog que o Neyme fez na fazenda? eu acho que não ele é, oi, eu sou o Neyme hoje eu vou estar fazendo um vlog mostrando meus bichinhos eu não ouvi essa bagaça tipo assim, vamos dar exemplo ele falava, oi, aí mudava eu sou o Neyme, aí cada frase, Zé era uma cena diferente um lugar diferente do mapa, tá ligado? que bagulho louco tipo, o efeito quarto no vídeo, sabe? dei oi, eu sou o Neyme daí, outro canto do mapa, lá nas vaca hoje, até em cima do telhado pode decolher, né? pode decolher, que daí eu vou bazookando sempre pra ficar mais legal tá bom bazookando com o reboque, beleza é, eu vou rebocando então rebocando, vai me rebocar parece que esse caminhão prancha, né? pega aí Neyme, chega aí quer passar massa em mim? que massa? a massa do tipo é louco colocar gesso fazer uma mordura passar massa corrida ah não, esse que o Fosse faz uma estátua de gesso do tipo e coloca na parede depois presente pra mulher ah não bem veiúda, né, cara? ó, louco, não sei adoro ô, louco, quantas pessoas vai ter essa ideia agora? é isso que eu compro é isso que eu compro eu vou ficando todos os dias palhaço olha, shampoo, velho ô, pesado que nossa agência aqui, velho shampoo, rastelmex ah, lógico aquela vez nós não era tão bocó, né? colhendo, naquela vez nós era mais sério quer dizer, não cara, pra falar a real eu nunca era sério nos meus vídeos, cara desde sempre eu sempre fui eu, cara naquela época, assim, você é você era pinxério não, cara tipo, nos meus vídeos eu sempre fui eu, cara porque tem muita gente que sei lá é ai, tem que ser aquele padrão eu não, eu sempre fui da zoeira, cara desde o começo do canal sempre fui eu quem gosta de mim gosta nem Deus agradou a todos porque que eu tenho que agradar, tá ligado? sempre fui eu, velho ai, sei lá eu acho que o segredo é ser você mesmo, cara porque se eu cheguei até aqui hoje foi porque o pessoal curtiu eu, tá ligado? aham curtiu teu teu canal é, meu canalzinho Crazy Game canalzão, né? canalzão caramba mais 15k pra 800 mil tá quase, homem então ah, ó não é ele que descarrega aqui também? oxe ah, ele descarrega? o botão que descarrega? é o Silas, é pra armazenar ah, é o quê? carai, mano mudou tudo é, o quê de queijo é que é diferente dos outros farmers lá no, no farm no farm 19 lá a gente i na 19 no coisa era o i, né? y, y y não, aquilo lá não era y não, né? ó, Silas esses Silas servem para armazenar temporariamente seus produtos é dirige até o ponto descarga com o reboque cheio e descarrega o seu conteúdo assim oxe quando eu morava no Paraná pra mim descarga era coisa de vaso, né? tipo, descarga do vaso aí quando eu vim morar pro Rio Grande do Sul descobri que descarga que ele chama de escapamento não sabia então resumindo é a mesma coisa não, não eu digo escapamento o vaso faz escapamento então, mano no vaso faz escapamento então, mas de fé tu sabia que a descarga tu já sabia dessa? do escapamento chamada descarga? não se algum dia tu vier no Rio Grande do Sul alguém te falar que tem que trocar a descarga não vai pensar que é do vaso, tá piado? mas é agora uma coisa que eu não entendi aqui agora se tu pudesse vir aqui pra ver um negócio aqui é claro, o que? mas é, é o seguinte tá vendo aqui no meu trator? não eu ainda não tô aí o que que é? chega aí ó minha luz lookando agora parece luz de zona do nada olha o trator aqui ele é acoplado, né? nesse nessa tomada de força né? sim, sim nessa tomada de força ele desce um equipamento aqui pra baixo antes da plantadeira que, quer ver? eu vou ligar e ele fica rodando lá quer ver? pera aí deixa eu erguer ele não? slup slup de terra? ó, tá vendo lá? ele tem navalhas e ele fica rodando, né? sim tá, isso aqui serve pra afrouxar a terra pra plantar por que de anos que ele não planta plantio direto se ele tem um bagulho pra afrouxar a terra? cara, tem lógica tipo, olha what the fuck, cara? não, não tem lógica, velho tem lógica tipo, né? olha, ele afrouxa a terra joga com tudo que é lado vivendo e aprendendo caralho, mano isso aqui que foi nossa, isso aqui foi muito tesão no farm 15 também, né? foi lá no farm 13 não tem esse sujável olha o poeirão e a sujeira que tá ficando na plantadeira é, o trator todo sujo já cheio de barro cara, eu lembro até hoje eu tinha feito um episódio uma vez que era só pra lavar os negócios de tanta sujeira que deu um episódio exclusivo lavando os caminhões esse negócio tudo nossa, foi bem massa caralho que tipo de máscara? é um 292 pior que tinha pior que tinha, palhaço tinha na série vocês viram? nós socavamos a silagem com ele acho que era um 29, não lembro soca só, ok? é, na época tinha, Zé ó, Zé, eu vou finalizar quase minha coleta aqui porque já deu o nosso tempo aqui nós já estamos em 20 minutos de gameplayzona e hoje então foi dia de nostalgia foi dia de relembrar a série em busca do sucesso lógico, a gente tá jogando do jeito que nós é aqui se bobeando se brincando que... ah, nós é nós não adianta temos que ser o que nós é, né não adianta é que a pesada vai estranhar que aquela vez a série tinha menos malaquias e mais ação hoje em dia mais malaquias e ação junto, né é que o mundo mudou, né mudou, tá tá girando, né só o núcleo que parou essa semana eu ouvi falar não, não é é, tá bem mas eu tô dizendo que o mundo tá curtindo mais malaquias do que naquela época, né hoje eles dependem disso pô, mas é verdade o negócio do núcleo ali é um negócio doido, né tu viu que o relógio do viso final também foi adiantado também então e eu queria te mudar um pouco de assunto pedir um outro negócio antes de finalizar antes de finalizar eu queria ver amanhã amanhã pra pesada às 19h nós vamos trazer FS 13 pra pesada não sei só que eu saiba talvez 19h talvez 13h 13h e é nóis então é nóis pesado hoje foi de relembrar o farm 15h o problema eu acho que é melhor o 19h porque o 13h é meio complicado, né é meio ruim de nós trazer eu, né é verdade não, farm pai não não, farm é outra coisa o farm é outra coisa, né o farm daí não dá pra pensar e quem assistiu o vídeo até o final deixa eu pensar no maritag bem aleatória hashtag kid pesada por causa do meu do meu galo lá caide, beleza então é nóis caide até o próximo vídeo amanhã às 11h nós estamos de volta deixa eu lembrar o que vai ser amanhã não é porco acho que ah, nós estávamos pulverizando as coisas amanhã nós vamos fazendo os goritos em pulverização de pareirais então chega aí que o processo solento o bagulho é louco valeu fastão aquele abraço pra ti pra toda pesada tu creio falou pesada fui ai que delícia ai que delícia falou pesada agora finalizou oi 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 Obrigado.